Está no ar mais um Antenados na Geral, é muito bom ter você aqui na audiência da Boas Novas. Saiba que você é o patrimônio nosso aqui, viu? Espero que esse programa possa fazer muito bem a sua vida. Hoje, no Antenados na Geral, vamos falar sobre notícias. As notícias que bombaram essa semana. Um grande pregador, se eu não me engano, foi o Mude. Ele disse o seguinte, um bom pregador, um pregador de excelência, ele tem que andar com a Bíblia na mão e o jornal na outra. A gente tem que contextualizar a nossa palavra, a palavra de Deus. Temos que fazer uma teologia baseada no mundo em que vivemos. E hoje, o Antenados vai falar sobre notícias. Vamos contextualizar as notícias atuais com a vida cristã, com a nossa vida diante de Deus. Para participar do Antenados Notícias, eu convido ele, que é líder do projeto O Tempo é Agora, Michael Lima. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Que a gente consiga estar contextualizado o suficiente para debater hoje. Valeu. Ele também, que é pastor, metodista, pós-graduado em Teologia e Ciência da Religião, é professor aposentado da área de Bíblia e Pastoral. É ex-coordenador do curso de Teologia das Faculdades, Bennett, José Magalhães. Que alegria estarmos juntos e conversando com esse povo que participa conosco. Ele também, que é pastor, bacharel em Teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo, é professor de Bíblia no Informe, Instituto Metodista de Formação Missionária, e na agência Malta Herbert Nogueira. Seja bem-vindo mais uma vez, Antenados. É um privilégio estar aqui com vocês e que Deus nos abençoe. E ele também, que é pastor na Igreja Batista do Recreio, no Ministério de Capelania. Pastor Joel Brito, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer estar aqui. Vamos ver os temas que serão trazidos para nós tentarmos ajudar os espectadores. Muito bem. Então vamos lá para a primeira notícia da semana aqui do Antenados. Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos da América, deu sua primeira manifestação pública após sua gestão e posse do presidente Donald Trump. Com a intenção de prestar apoio aos pastores contra a nova política migratória em vigor no país, segundo Kevin Lewis, o porta-voz responsável pelas palavras, Obama está comovido pelo nível de compromisso em todo o país. Ele defendeu a ideia de que a política de barrar muçulmanos no país proposta por Trump seria discriminação religiosa, afirmando que valores americanos estão em risco. E aí, pastores, o que vocês acham dessa notícia aí que Obama se levantou contra? Diz-se o Trump que a decisão dele é porque, na religião muçulmana, os radicais, a tendência dos radicais são isso aí que a gente tem visto, essa crueldade, essa entrega, essa explosão. Eles são tão radicais a ponto de entregar a própria vida e matar a vida do próximo. Segundo ele, ele acha que, limitando a entrada, restringindo a entrada, vai preservar os americanos. Será que... É claro que a gente não consegue ler o coração dos homens, mas será que é uma verdade? Ou existem outros interesses, outras intenções por trás de uma decisão como essa? Baseado no que vocês têm lido, vido e ouvido, O que vocês têm a dizer sobre essa decisão? Eu começo com uma piadinha, pode? Claro. Diz que... Você está correndo nas redes sociais, vocês devem ter visto, os espectadores também, mas diz que os Estados Unidos estão sendo governados pelo Donald e o vice-presidente é o Mickey. Ah! Achei que você ia falar da outra piada. É interessante essa piada do Mickey, porque, nos Simpsons, o presidente era o Trump lá, a imagem dos Simpsons, não lembra? E agora botaram o Trump como profeta, botaram Jesus ali assinando, quando ele fez aquele tratado lá contra o aborto, estão vendo ele como profeta. A mídia é contra o Trump, mas tem uma boa parte que é a favor do Trump. Ia continuar a conclusão? É, e aí, objetivamente, no que você colocou, é difícil você, à distância como nós estamos, sem viver aquele contexto social, aquelas necessidades, aqueles anseios até do povo. Não foi à toa que o colégio eleitoral elegeu o Trump. Não foi à toa. Enquanto que a Hillary teve uma votação popular maior, muito maior do que a dele. Mas eles devem estar satisfeitos com a eleição. A questão é o que virá daí para frente, que a gente não é capaz de imaginar. Você é tão pequeno, não cabe a nós. Não tem as especulações. Exatamente, as reações são as mais diversas. Há uma ideia, inclusive, que os atentados possam recrudecer. Por quê? Porque aqueles sete países que estão proibidos, de alguma forma, vão querer se fazer ver, se manifestar. E aí é que mora o perigo. Essa tem sido a minha visão a respeito desse primeiro momento. Você acha que pode criar uma revolta com os muçulmanos, Herbert? Eu imagino que provavelmente sim. Mas antes de responder isso, eu queria trazer uma outra questão, olhando do ponto de vista bíblico. Se o Trump vivesse na época dos profetas, especialmente dos profetas menores, ele ouviria um canto de ofício fúnebre chamado Ai, Ai de Ti. Porque, basicamente, os profetas menores lutavam pelo direito e pela justiça. E aí, por exemplo, o profeta Ezequiel vai dizer que Sodoma e Gomorra foram destruídos porque não acolheram os estrangeiros. Bem, porque tentaram pegar os estrangeiros e ter relação com eles, enfim. O profeta Amós vai pelo mesmo caminho. E parece que os profetas bíblicos têm essa mesma visão de que não acolher o estrangeiro é pecado diante de Deus. Se você, talvez, olhar uma das parábolas de Jesus, que ele conta do bom samaritano, que um estrangeiro acolhe um homem à beira do caminho e aqueles que de sua nação passam de largo não fazem nada, eles estão errados, eles estão distantes do reino de Deus, porque a pergunta do mestre da lei é Pô, mestre, o que eu faço para perder a vida eterna? Jesus conta a história de um samaritano estrangeiro que cuida de um rapaz. Então, eu penso que os cristãos que apoiam o Donald Trump, na verdade, não estão lendo bem a Bíblia. Especialmente, não estão lendo bem os profetas menores. Porque se a gente for ler o que, por exemplo, Amós vai dizer, se a gente for ler o que os profetas estão dizendo sobre essa situação do estrangeiro, o próprio livro de Hebreus, se não me engano, no capítulo 2, vai falar sobre isso, a gente tem que cuidar muito dessa questão para a gente não, em nome do moralismo que se tem, de uma nação que não professa a nossa fé, um povo que não coaduna com os nossos valores, a gente tem que criar, botar um muro. Eu acho que isso é um problema. Muito boa a colocação aí do Hebreus, tocou no assunto do estrangeiro que abriu bem o debate. Eu acho que a questão principal agora é a política, a discussão do Obama, a tentativa dele de manchar ou macular a postura inicial do Trump, enfim. Eu acho que a princípio é isso, entra muito mais numa questão de uma discussão política. Agora, a questão se é certa ou errada, eu penso que ele está sendo radical, porque nem todos os muçulmanos são tão extremistas quanto possivelmente parecem. Entende? Então, o Trump tem essa figura que todo mundo já sabia como é que ele era, e ele não escondeu os seus princípios. O que a gente, que eu acho estranho, é que os Estados Unidos da América seriam porta-voz da democracia, do respeito ao pobre, do respeito ao imigrante. É uma nação que cresceu por causa dos imigrantes. Lá, o Vale do Silício e as outras áreas onde eles têm supremacia, tem muito indiano lá, tem muito asiático lá. Então, é, de certa maneira, cruel como alguém que tem todo o poder, que chega a uma estatura dessa de poder, usa dessa forma cruel, que faça a triagem, as mais específicas que forem necessárias. Agora, você estigmatizar o muçulmano, é você ir contra uma religião. Isso não pode ser certo. Cada um tem religião que quiser ter. A atitude dele tem que ser policiada, se ele está exagerando, se ele é um potencial que veja a bagagem dele, que veja os atos que ele vem fazendo. Então, eu entendo que é uma postura infeliz que ele tomou, apesar de ser o presidente, poder tomar, mas, certamente, todos nós, não é só a América que vai pagar por isso, todos nós pagaremos por isso. Ele quer tirar o joio e o trigo, matando o trigo. É porque ele quer arrancar todo mundo. Isso aí quem faz é o senhor, né? Agora, o Maicon falou sobre... Interessante, porque nem todo mundo ali é radical. É verdade. Às vezes até é minoria. É. Geralmente é minoria. Eu fiz parte, eu fui fazer uma palestra sobre intolerância. Na verdade, sobre tolerância religiosa, num colégio. Aí, me chamaram lá para ser o pastor do debate. Aí, tinha um muçulmano, tinha um padre, tinha todo... E aí, o muçulmano falou lá, ele... O garoto falou, olha, eu fico impressionado, porque esses radicais não me representam, e não representam a maioria dos muçulmanos. Eu achei interessante a declaração dele, até um pouco quebrantada, porque ele falou, eu sou prejudicado por eles. Pessoal, nós não somos esse povo. Nós rejeitamos esses radicais. Aquilo abriu a mente daqueles adolescentes que estavam ali, porque a maioria daqueles adolescentes tem um muçulmano como se fosse um homem-bomba. Então, é um muçulmano, e é um homem-bomba. É um muçulmano, é um preconceito religioso. E uma decisão como essa, na América, as crianças, os adolescentes que estão crescendo nos colégios, vão receber uma influência enorme. Eu estava ouvindo uma notícia, semana retrasada, sobre os esquerdopatas. Como que eles vão conseguir dominar as Américas? Ele falou, é pelo colégio. É ensinando. Professores esquerdopatas ensinando os alunos, e futuramente os presidentes que vão sair dos colégios vão se tornar esquerdopatas. Então, olha só como é que é a influência do Trump. Pode ser, né, Herb? Uma influência muito negativa, tanto espiritual, como foi dito aqui, que é bíblica, não recebeu os estrangeiros, mas a consequência prática para o país. Social, né? Social para o país, né, Joel? Com toda certeza, Pablo. Eu fico pensando também no seguinte, até onde vai isso? Porque você começa a perceber o seguinte, quando o governo edita leis, normas que não são boas, eles terminam tendo que revê-las. E isso, politicamente, é muito ruim. Ele hoje já tem até alguém do próprio Partido Republicano, pessoas do Partido, que se opõem a esta prática especificamente da indagação que nós estamos comentando, né? Não tem, eu acho que, na linha do tempo, isso tem que ser revertido. Eu estava lendo de uma professora, ela tem a mãe dela doente, mas ela é muçulmana, e ela não podia entrar nos Estados Unidos, ela teve que voltar. Olha aí. E ela tem cidadania americana também, porque você não pode esquecer... Então, quem está lá dentro não sai mais... Quem está fora não entra. É um negócio muito complicado. Muito bem. Então, essa foi a primeira notícia do primeiro bloco do Antenados Noticiais. Vamos para um breve break, um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Antenados na geral está de volta aqui para o segundo bloco, falando sobre as notícias da semana. Quero incentivar você a participar do nosso programa. Você tem o telefone debaixo da sua telinha para que você possa ligar para a gente. Liga, salva aí no seu Android, no seu iPhone, manda mensagem de texto, tema, grava vídeo no WhatsApp. Visita nosso canal no YouTube, visita nossa página no Facebook. Nós queremos atender a sua demanda espiritual. Esclarecer todas as dúvidas. Traga, traga para a gente, envia para a gente para responder aquilo que você precisa saber sobre a Bíblia Sagrada. Vamos lá para mais uma notícia. Enquanto um atleta da NFL, do famoso time Redskin, é isso mesmo? E seus amigos aí, o futebol americano, tu gosta, né, Michael? Já, já senti. Eu tentei, cara, gostar, mas eu fiquei no surf mesmo. Eu gostei mais do surf. Vamos lá. Seus amigos brincavam e riam sobre os planos alucinantes que tinham para a noite. Um deles se virou para o motorista Uber e perguntou o que ele fazia para ganhar a vida. Eu sou pastor. De repente, o carro ficou silencioso. Quaisquer que fossem os planos dos atletas para a noite, eles estavam indo para o bar. Aquela resposta lembrou-lhes que o que eles estavam planejando fazer era errado. Uma afronta ao Deus que os criou, ao Deus que os ama e ao Deus que segura seus filhos pelas mãos. A história veio à tona através de John Ware, pastor da igreja Life House, Casa da Vida. Tradução literal. A situação na Virgínia... Perdão. Acho que é essa aqui. A história. Então, vamos lá. Vamos comentar um pouquinho, porque já emendou na outra notícia, mas vamos falar sobre essa notícia. O que vocês... Vocês viram essa notícia? Sobre esse rapaz aí que teve essa experiência indo para um bar, encontra um pastor. Como é que foi a conversão? Alguém já teve uma conversão? Eu me converti com 20 anos. Hoje eu tenho 34 anos. A minha experiência foi um pouco diferente. Eu vim pelo... Não sei, foi uma coisa inexplicável. Lembra aquela passagem do cego? Que perguntaram... Quem te curou? E por que você foi curado? Qual foi? Sei que eu era cego, hoje enxergo. É mais ou menos assim. A minha não teve uma história mirabolante de enfermidade, de promiscuidade. Um dia chegou, acabou. Encontrei com Deus de uma forma... Mas Deus tem seus meios, né? É verdade. Deus tem seus meios. Isso a gente não pode negar. E aí, Michael? Eu acho que o que chama atenção nessa notícia é o fato do pastor ter coragem de se anunciar. A gente está num momento tão conflituoso do movimento evangélico, onde existe uma vulgaridade tão grande da função pastor, do trabalho. Uma coisa tão honrosa, né? Cuidar de pessoas. Eu sou de uma época onde os cristãos e os pastores eram respeitados, né? Quando eu era bem criança, quando eu via um crente, eu falava, caramba, o cara é crente. E olha que eu não sou tão... Não tenho tanta idade, né? Então imagina como era a ideia do evangelho antigamente. E o pastor, nessa ocasião, teve coragem de se anunciar, né? Hoje parece até que a gente está meio ainda aquém da ideia de ter coragem de se apresentar, né? Eu tenho um jovem que é vinculado com a gente, que trabalha na Hyundai, e ele falou que quando é pastor e apresenta-se como pastor, o crédito é imediatamente negado. Olha aí, o maldesto muito. Mas isso não é só lá, não. Em toda e qualquer instituição que faça empréstimo, o financiamento é assim. Se você coloca que é pastor, você vai ter muita dificuldade. Agora é importante a gente pegar essa notícia e analisar para os nossos dias também, porque o cristão, o pastor, o que quer que seja, o cargo eclesiástico, ele precisa separar um tempo na semana para se relacionar com o incrédulo, para ter essas experiências fresquinhas, né? Porque às vezes o cara que fica só dentro da igreja pregando, discipulando ali, ele pode correr o risco, uma vez eu já falei isso aqui, que o contato estéreo com o sagrado traz mais prejuízo do que lucro. É o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Às vezes o cara só naquele ambiente eclesiástico, aquilo pode, se ele não vigiar, tornar um coração meio empedernido, né? E a gente precisa ir para a rua, né? Se relacionar com o incrédulo, falar que somos cristãos, declarar a verdade de Deus. E eu fui, olha a experiência maravilhosa. Os garotos, tu viu que ficou silêncio, né? Eles começaram a falar sobre a vida deles, né? Os planos para a balada. Os planos para a balada. E, de repente, aí, o que você é? Sou pastor. E diz que eles começaram a refletir que eles estavam fazendo coisas erradas, indo para o lugar errado, que eles eram filhos de Deus. Olha como é importante a gente falar, né, José? É interessante, interessante. Duas questões rápidas. A primeira é a questão do pastor. O que está por trás, diz que nós estamos em uma estrutura capitalista, é o crédito. Porque igreja não é uma empresa, então ele não tem uma formalidade. A maioria é, por esse lado, não é tão discriminatória. É a questão econômica, né? A política econômica, infelizmente, nociva, mas é a política econômica. A segunda questão que me enche de alegria é de que cai o mito de que todo pastor é ladrão, que todo pastor é rico, milionário, explorador. Então, um ou outro que foge aí do padrão acaba rotulando todos os demais. Então, o pastor está lá dirigindo o carro porque ele precisa, né? Ele precisa. Podia estar vendendo bala, podia estar, seja lá, fazendo o que for, ele não é menos digno de estar na hora de folga dele buscando um pouco mais de recurso, certamente, para ajudar a sua família. E a conversão, né? E o impacto que isso causou naquelas pessoas, né? Porque a sinceridade ainda é um valor que a gente tem. Um fator interessante que o Maicon comentou também, além do fato do pastor ter se anunciado como pastor, é o fato de isso ter ocorrido, se eu não me engano, nos Estados Unidos, né? Que é um país que está se tornando cada vez mais o que já aconteceu na Europa, chamado de pós-cristão, onde eles consideram, especialmente no norte, onde foi, talvez, um dos lugares que recebeu um dos maiores avivamentos naquele país, dizendo que o cristianismo é uma coisa do passado. E, de repente, um homem se anuncia como pastor e faz com que aquele grupo que estava atrás dele repensar a sua própria vida só pelo simples fato dele ser um pastor. é claro que a gente tem que considerar que a obra de transformação do ser humano é sempre o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu também compartilho da alegria do José Magalhães, do fato de que as pessoas, às vezes, têm a percepção de que pastor é esse estereótipo rico, milionário, vou dizer igual do homem de ferro filantropo e todas aquelas outras características e não é verdade enquanto a maioria do Ministério Pastoral ganha mal, tem uma vida difícil, enfrenta muitas doenças e é válido que os pastores que têm as credenciais e a vida santa, eles se anunciem como tal para que o mundo conheça um outro modelo de Ministério Pastoral e não fique só com aquele estereotipado da televisão e da rádio. João Réu? É uma questão de influência, né? você ter uma cultura que nós estávamos comentando há pouco antes de estarmos no ar da questão da sacralização de certas figuras pastorais tornam-se ídolos e os membros das igrejas querem segui-los, só fazem o que eles mandam inclusive nessa questão econômica isso tem uma repercussão muito grande, né? Mas assim, na minha experimentação eu percebo muito respeito pela figura do pastor, sabe? Sem ir ao extremo vendo como um ser humano sujeito a todos os problemas todas as falhas pecados inclusive mas alguém que Deus vocacionou efetivamente para estar à frente de um rebanho a orientá-los e a levá-los a pastos verdejantes porque eles são ovelhas interessante isso o trabalho prisional por exemplo Pablo quando você vai ao presídio e você ouve daqueles internos eu estava no munich Sodrão um dia desse e eles têm um hábito assim terminou o culto que é longo três, quatro horas de culto eles vêm pastor ora por mim pastor ora por mim aí às vezes um sozinho ou vem um grupo e você ora por eles invariavelmente eles têm uma 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 sensação de que a oração do pastor ela é mais forte ela é mais poderosa isso é questão até cultural mas assim o resgate da figura do pastor acho que é alguma coisa importante porque em alguns lugares uma vez eu fui visitar um pastor quer dizer pegar ele no aeroporto e aí eu fui identificar ele para uma recepcionista lá eu falei é pastor ele me cutucou não mas diz que eu sou pastor não diz que eu sou professor ele não quis se identificar como pastor aí eu falei mas por que porque está tão queimado esse título mas mesmo assim a gente não pode ficar com medo a gente tem que falar quem somos resgatar porque se eu não assumir quem eu sou ué como é que a gente vai resgatar essa identidade aí eu sou a transformação que eu quero ver no mundo é isso que a gente precisa entender que às vezes as pessoas querem principalmente membro de igreja a igreja está assim está assada tem que ser isso meu filho você está vendo tudo isso então seja isso que você está vendo porque sendo você vai ser a influência para transformar o universo a cosmovisão das pessoas que estão ali então né Michael acho que é muito louvável apesar de ser uma coisa simples mas foi uma decisão simples ali dele só identificar quem ele era tu vê que a ação do Espírito Santo não se restringe dentro de uma caixinha religiosa Deus é livre para agir em qualquer tipo de confissão parece que Spurgeon se converteu uma igreja pequenininha um diácono que não sabia nem pregar estava lá dizendo olhai para ele olhai para ele lá no final da cadeira a igreja vazia o cara só falava isso ele diz olhai para ele depois o Espírito falou com ele de uma forma que ele olhou para Jesus está aí foi o príncipe dos pregatores na verdade é que Deus não está escravizado nem muito menos nesse sentido obrigado a fazer do jeito que a gente inventou é uma grande discussão que a gente já tem uma coisa pronta e acha que Deus é obrigado a trabalhar em cima dessa agenda que a gente já criou e não é verdade é maravilhoso José eu fico feliz de a gente poder discutir isso porque isso pode ampliar os horizontes né alguns talvez com dificuldade de se apresentar né eu sou empresário eu sou não né pastor é uma área nobre é um chamado de Deus né aquele que não tem chamado eu sinto muito né que procure né porque prefiro que ele procure do que ele abra a mão desse chamado né mas que tem um papel na sociedade sobretudo na sociedade decadente que nós estamos vendo nas mais diversas culturas o pastor aí eu incluo a pastora que no metodismo a gente tem pastora também né que são importantes nessa transformação da sociedade que a gente espera maravilha vamos para um break lembrando finalizando já esse bloco que a nossa ideia aqui é também restaurar a identidade o caráter de um verdadeiro pastor que é um homem santo íntegro hospitaleiro que está lá em Timóteo está em Tito essa característica do pastor um homem apto para ensinar de bom testemunho marido de uma só mulher vamos para um breve break e Antenados volta já já Antenados na Geral está de volta aqui para o terceiro bloco um papo muito abençoador você é o patrimônio da Boas Novas fica sempre ligado com a gente nós temos um site www.boasnovas.tv pegue esse link divulgue nas redes sociais para amigos seus que estão lá no Japão nos Estados Unidos qualquer outro lugar do mundo para nos acompanhar aqui bem de pertinho muito bem vamos lá para mais uma notícia o pastor Gavin fez várias críticas publicadas as igrejas que convidaram muçulmanos para ler trechos do Alcorão nos cultos em nome da tolerância por causa disso o ex-capelão da rainha acabou forçado a abandonar o cargo agora está pedindo aos cristãos do Reino Unido que abandonem a igreja da Inglaterra e procurem congregações mais bíblicas e aí José o que você tem a dizer aí nem tudo nem tão pouco nem tudo nem tão pouco eu acho que o idealismo é importante em certo momento mas há que ter uma reflexão madura porque nós não vamos transformar o mundo com uma atitude mas com a sucessão de atitude quando a gente não voltando aqui um jargão que eu nem gosto de usar mas quando a gente não combina com o Beck como é que a gente vai fazer você tem que ir para a criatividade então eu acho que foi um um erro você trazer pessoas tão diferentes para compartilhar de tema tão complexo sem uma preparação de um lado e de outro e segundo agora chutar o pau do barraca agora então abandona a igreja porque isso é uma igreja hipócrita nem tanto então eu acho que se a gente quer cooperar vamos fazer a nossa parte o grão em grão bota um grão depois coloca outro grão quem sabe haja uma grande colheita eu penso que realmente assim é um absurdo do meu ponto de vista o fato de chamar um muçulmano para compartilhar textos que nós não cremos como sagrado eu penso que isso talvez seja uma influência até liberal de nome do respeito e da tolerância você tolerar um tipo assim de atitude um meio de culto uma coisa é você respeitar a religião a posição outra coisa é você trazer para o culto eu penso que ainda mais nesse ano que a gente faz 500 anos da reforma o lugar do culto é o lugar da palavra de Deus o lugar da adoração o lugar do louvor mas não o lugar de outras confissões de fé que nós cremos na verdade que não coadunam com a nossa a gente tem que ter respeito e tolerância mas assim ao meu ver a atitude de botar para dentro uma pessoa que não professa nossa fé e ainda lê um texto que para eles é sagrado um ecumenismo é a mesma coisa para nós aqui no Brasil te chamar com todo respeito mas um pai de santo uma mãe de santo para partilhar do púlpito com o pastor o púlpito é o lugar da palavra o púlpito é um lugar sagrado ainda que os ministros não sejam mas nós somos capacitados pela graça de Deus para fazer o que fazemos então assim do meu ponto de vista eu acho um absurdo isso você precisa ver onde aconteceu isso a notícia vem da Inglaterra e há pouco nós dizíamos aqui que eu acho que foi o Herbert quem mencionou do secularismo que vivia a Europa já há alguns anos então isso pode ser fruto resultado dessa secularização da igreja a posição do do auxiliar lá da rainha que foi defenestrado foi de alguém que parece que é fiel a doutrina dele agora quanto a ele chegar a outro extremo de dizer olha então abandonem tudo vamos criar outra porque a gente está cheio disso a crise na Europa inclusive até falando antes de começar o programa com o José que teve uma experiência que ele encontrou com um europeu lá o cristão e pediu ajuda de influências brasileiras para que porque é um continente pós cristão para influenciar né José pode ser então a gente entende esse secularismo influenciando mesmo as igrejas europeias que eu também estou na posição do Herbert Michael que acho que misturar tudo bem somos monoteístas somos o judaísmo o cristianismo e o islamismo tem esse único ponto em comum mas bem diferente da interpretação acabou ali acabou na cabeça do a maneira de enxergar eles tem um messias também as religiões elas tem alguns pontos em comuns mas o cristianismo ele meio que ele anda como é que eu posso dizer ele é carreira solo não tem como né é o único caminho não são todos os caminhos é Jesus é o caminho porque as vezes a gente conta a pessoa todos os caminhos levam a Deus isso é uma mentira para a gente é uma mentira na verdade o que parece é que estavam tentando acho que fala essa tolerância criar uma tolerância eu acho que a tolerância não se estabelece a partir disso a partir do respeito a partir de um bom relacionamento de uma prática de boa vizinhança agora eu não preciso de me adequar a princípios religiosos diferentes dos meus ou doutrinas diferentes das minhas para que eu seja tolerante a alguém eu não preciso de criar uma relação tão íntima no sentido de criar até uma espécie de sincretismo para promover aquilo que eu tenho como tolerância eu acho que essa a intolerância ou tolerância não está ligado a isso necessariamente está ligado a uma boa relação por isso que eu volto a dizer que eu acho que a prática da vida cristã é uma coisa prática e eu não tenho nada a ver com botar dentro da igreja ou fora da igreja tem a ver com o meu dia a dia eu posso ser tolerante com uma pessoa que é minha vizinha que mora na mesma rua que eu botar ela dentro da minha casa e não necessariamente fazer dela participante do meu culto e vice-versa eu posso ser tolerante com ela na boa vizinhança não sei se eu sou claro no que eu disse que a tolerância ela é tolerância mas quando compromete princípios ela já perde o sentido você tem os valores que você não pode abrir mão deles o amor ele é contra a injustiça acho que o cara dizer não estou amando não sei se você está amando mas comprometendo sendo injusto com os princípios bíblicos esse amor para Deus não é considerado como um amor bíblico a menos que tivessem a intenção de vê-lo convertido participando de um culto me ocorreu está tentando ajudar está tentando justificar me ocorreu que isso pode ser um contraponto a Trump ele é um radical não sei o mais do que vamos mostrar se era para isso não deu certo não pegou bem não houve um episódio na faculdade de teologia quando estava um pouco antes na verdade que o professor de liturgia ele convidou uma menina que era budista para fazer a pregação do culto da faculdade isso gerou uma série de tensões lá porque ela pregou sobre a flor de lótus e o professor de liturgia chorou teve um momento de comoção de catarras e exatamente esse professor era crente e exatamente por conta do que dessa visão mais liberal que abre a possibilidade desse diálogo mais próximo com outras religiões o que ao meu ver a Bíblia condena de várias formas em vários momentos isso não significa que nós cristãos não devemos ter uma postura ética diante de outras religiões isso não significa que nós cristãos não devemos amar pessoas de outras confessões de fé porque as pessoas tem a sua liberdade no entanto a Bíblia deixa muito claro que um culto a Deus ele tem os requisitos básicos para acontecer ele tem o fundamento desse culto ele não pode perder as suas características essenciais assim como o culto não pode ser um show o culto também não pode ser uma abertura para qualquer tipo de confissão e a Bíblia fala no antigo testamento por exemplo você tem a questão dos pagãos no tempo ou muito tempo dos mandamentos de Deus da conversa de Deus com o povo através de seus profetas vocês não podem praticar o que eles praticam vocês não devem se misturar com eles porque vocês na linha do tempo vão se perder no novo testamento você vai ver também isso em relação aos gentios aos helênicos que você chegar você tem que pregar o evangelho mas não praticar as coisas que eles fazem eu acho que é natural essa distinção você não está fazendo nenhuma arrogância com ninguém quando você defende as suas ideias e você tem as suas posições aqui vocês acham que o liberalismo teológico tem crescido no Brasil como é que vocês enxergam a igreja brasileira as igrejas neopentecostais com esse sincretismo o que vocês tem um diagnóstico da igreja brasileira em relação a um liberalismo teológico a gente sabe que as igrejas que enchem hoje são as igrejas que elas abrem as portas dela para poder receber influências de outras religiões de outras culturas de outras práticas e isso tem comprometido muito a essência da igreja e a identidade tem sido perdida porque parece que o povo criou um estereótipo uma caricatura da igreja que não é a imagem real da igreja revelada pelas escrituras do novo testamento será que ao longo dos anos a gente vai perder ou está perdendo você teve há tempos atrás Pablo a discussão a respeito disso inclusive as denominações elas faziam a busca ou a volta a sua identidade congressos de identidade denominacional eu participei de alguns entre os batistas na linha do tempo parece que isso se perdeu realmente porque hoje você não fala mais sobre isso você tem uma quase que equalização dessa coisa e é assim mesmo e eu vou ficar no meu nicho e pronto e o outro que siga o seu caminho a sua vida a gente está considerando como se fosse algo normal como se fosse algo comum isso aí faz parte só que a igreja deve reagir de alguma forma eu acho que o princípio do liberalismo por exemplo quando você lê a bíblia a partir de uma leitura existencialista essa é uma das formas do liberalismo de ler a bíblia eu creio que sim que nesse sentido o liberalismo tem permeado algumas igrejas quando os pastores e as pessoas leem a bíblia de forma muito livre muito existencialista muito sem considerar fundamentos básicos das escrituras e uma grande questão é que o fato da gente esvaziar tanto algumas doutrinas tanto alguns fundamentos tem eu não vou nem dizer liberalismo no sentido clássico de Schleimard de Bultmann desses grandes teólogos do liberalismo mas vou dizer uma leitura muito permissiva da fé cristã uma leitura muito aberta uma leitura muito eu vou dizer assim que dá para abraçar tudo então não existe mais o Espírito Santo existe uma força não existe mais Deus existe o autor do universo o arquiteto como eu já vi mudando algumas linguagens mudando alguns princípios e de repente você não tem mais nada então cabe tudo então cabe qualquer coisa se você não tem mais fundamento básico como algumas por exemplo algumas feministas uma leitura teológica vertente feminista vai chamar Deus não de pai mas de mãe eu não sei talvez o meu conservadorismo pessoal aqui já mas a gente precisa do conservadorismo o conservadorismo acho que mantém a igreja até não deixa ela se perder então em primeiro lugar a gente não esquece que a igreja é uma igreja cristã que vem de Cristo que vem da sua doutrina que vem do seu costume ele é é aquele a quem nós nos espelhamos quando isso se contrapõe a um novo modelo de igreja que não é o Cristo é o líder aí tudo é possível desde que tenha público desde que tenha receita desde que tenha isso tudo bem e o povo aplaude mas se é o aplauso que 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 é referendo a minha prática eu estou completamente descontextualizado então para esse tipo de igreja vale tudo desde que tenha resultado eu acho que precisamos voltar à prática e isso acho que é individual é nos pequenos grupos a gente espera porque o que esse esse grande movimento está fazendo está se contrapondo com aqueles pequenos grupos que querem manter a identidade que querem manter a fé bíblica que querem manter o cuidado com o pobre então são discursos completamente diferentes é importante a gente eu vou para um break mas é importante a gente entender o seguinte que não é porque tem uma placa de igreja que é igreja por exemplo se eu começo a vender hambúrguer e falar que é Mc Donald ninguém não é Mc Donald porque tem que ser o pão do Mc Donald o queijo do Mc Donald tem que ter a credencial do Mc Donald tem que ter a placa do Mc Donald tem que ter para ser Mc Donald tem que ser igual ao Mc Donald então não adianta o cara botar a placa de igreja se ele não tiver as credenciais de uma igreja verdadeira que é o que a gente está defendendo aqui sempre é uma igreja debruçada na doutrina dos apóstolos bíblica uma igreja bíblica e fiel às escrituras qualquer interpretação está bíblica já dizia Lutero uma vez ele disse o seguinte olha se vier alguém e pregar e cair fogo do céu mas não tiver nas escrituras rejeite é isso aí uma igreja saudável é uma igreja baseada na palavra de Deus vamos para um break um rápido intervalo e tem mais um bloco aí voltamos já já volta para o quarto e último bloco muito bom ter você aqui na tela da boas novas muito bem tem mais uma notícia aí finalizando esse último bloco de algo que ocorreu nesse dia 30 segunda-feira vamos lá para a leitura então o partido dos trabalhadores o PT realizou na segunda-feira dia 30 do 1 um ato interreligioso pela recuperação da ex-primeira-dama do Brasil Marisa Letícia que ficou internada uma semana no hospital sírio-libanês na cidade de São Paulo ela foi vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico um AVC o quadro clínico é considerado estável e aí pastores o que que vocês vocês participariam de um ato interreligioso como esse para uma recuperação da saúde de uma pessoa é claro que a oração a gente ninguém se ausentaria aqui de orar por alguém vida humana ainda mais alguém que está sofrendo está passando uma fase difícil na vida os familiares sofrendo parente marido filho isso aí é inegável o cristão ele tem que estender as mãos independente do ser humano credo religioso mas participar de um movimento interreligioso em um local dá a entender que tinha um macumbeiro tinha um bruxo tinha um feiticeiro tinha um maçom tinha um cristão católico um padre o que que você vocês participariam Joel começar aqui pelo capelão Joel você citou a capelania então eu vou falar de enterro eu já tive situações de compartilhar um momento com outros com outras religiões me lembro aqui de uma na ilha do governador que o falecido tinha uma mulher a mulher atual dele era espírita então ela quis que houvesse aquele momento a ex-esposa e a filha eram católicas e ela queria e tinha uns parentes que eram evangélicos batistas e queriam que tivesse esse momento também a gente e aí eu tomei essa iniciativa de ordenar a coisa então vamos fazer um cada um seu e foi muito interessante porque naquele momento pelo menos eu não sei se é sempre assim mas os espíritos tem uma forma muito tranquila entoaram cânticos que eu conhecia que cantei junto com eles depois veio a minha vez e eu aí falei as coisas da bíblia a respeito de vida futura etc etc muito interessante que a pessoa que representava a igreja católica é muito comum a presença deles em cemitérios ela o tempo todo fala como o pastor disse e aí ela repetiu o que eu tinha dito como o pastor falou e aí ela repetiu ficou ficou interessante não deixou de ficar interessante a motivação existe existe aí no caso da notícia né uma pessoa que a gente pode gostar ou não gostar mas é um ser humano que precisa da intervenção de Deus numa situação crítica como ela esteve eu tive até aí a notícia não fala mas hoje eu tive a informação que ela teve trombose nas pernas o quadro ficou mais grave ainda mas ela está sendo mantida viva e recebendo eu acho que a oração a intervenção junto a Deus por uma vida é sempre válida a questão da formação do grupo lá para fazer isso aí é outra história é compromete o nosso testemunho? eu acredito que não tem gente que concorda comigo tem gente que não concorda é um direito eu nunca fui só pastor eu fui dirigente sindical por mais de 25 anos do segundo maior sindicato do Rio de Janeiro na área fui de PT fui de PMDB fui de PSB fui de uma série de coisas hoje eu estou afastado de todos eles graças a Deus mas mas eu nunca perdi a oportunidade de anunciar Jesus nunca perdi essa oportunidade e sempre está aqui o companheiro Magalhães que vai trazer uma palavra eu não vou perder uma oportunidade dessa acho que é um ser humano independente de se goste ou não se goste num momento de necessidade e você pudendo ajudar eu sempre que posso eu ajudo eu no caso não vejo problema nenhum em ter ido se não fosse um caso político por que acontece? como está envolvido um partido consequentemente um ex-presidente alguém que é uma figura política para ele acaba sendo um pouco desconfortável escolher um segmento religioso para fazer aquilo ali o cara acaba escolhendo todo mundo porque ele é político político não tem lado político ele quer ficar bem com todo mundo então ele acaba naquele momento mesmo sendo um momento difícil para para a família para a esposa para ele para os filhos ele acaba escolhendo dizer que olha todo mundo que quiser vir pode vir vamos convidar todo mundo isso é uma postura muito política não sei se eu consigo ser claro a postura muito política de tentar atrair todas as pessoas mas na verdade ficaria desconfortável se ele escolhesse ah vou chamar um padre vou chamar um pastor vou chamar um determinado e como seria a imagem dele a ficar com os outros que ele um dia pediu voto que ele um dia prometeu coisas enfim ele tem aliança com todos a discussão aí é muito mais uma compreensão política do que uma compreensão de fato de achar que aquele segmento ou outro vai ter um peso efetivo na cura ou na melhora então abriu mais uma uma mente aqui uma linha porque pode ser uma questão política mesmo dele já ter relação com todas as religiões pode ser uma espécie de vamos pegar a força onde tem o que vier a mim de maneira nenhuma lançado aí fora então vamos onde está vamos juntar essas forças aí todas espírito papo para ver se resolve o problema ou então mas quando as pessoas estão numa situação como ela está ela nem tem manifestação mas quem está em volta dela as pessoas procuram todas as formas possíveis todas as formas possíveis tudo é válido né é isso mesmo olha eu vou fazer isso assim assim ó tá bom faça isso mesmo eu vou orar tá bem ora ora é a pessoa fica fragilizada é humano tem um pequeno pormenor que Benedito da Silva que é amiga deles é evangélica e se estava lá ela ia se manifestar com certeza Herbert pois bem esse assunto é bem difícil de lidar eu penso um pouco no mesmo caminho que o Michael sobre o fato de ser a esposa de um ex-presidente da república e isso tirando o fator humano sobre a esposa dele é difícil lidar com com essa questão primeiro que quando a gente fala de um ato interreligioso quem está na frente desse ato tem algum líder tem algum líder quem vai conduzir qual é a forma de condução de condução porque dependendo a gente fala assim nós cristãos não somos intolerantes de fato de uma perspectiva não somos mas é fato também que a gente não concorda com tudo que as outras religiões fazem é fato que para nós dentro de uma leitura bíblica algumas coisas são pecados sim algumas coisas não fazem parte do que a gente crê então você está lá prestando assistência socorro orando por uma pessoa doente é uma coisa você está num ato interreligioso em prol do que de alcançar o que se a gente não crê no que algumas outras religiões professam e no contraponto do que o Michael falou se havia o interesse político de quem organizou a coisa também de quem participa não vou nesse movimento porque isso vai projetar eu vejo um pouco diferente nesse particular que é o seguinte esse é o tipo de coisa que ninguém regimenta que ninguém organiza isso acontece vamos fazer uma oração aí você está no meio de um ato interreligioso que alguém jornalista traduziu como interreligioso é alguém que vamos orar vamos se fosse o padre dizer vamos orar vou dar a benção certamente é lá o evangelho entendi entendi se for algo aberto sem nenhuma nível espontâneo válido válido participar agora se tiver uma liderança com alguma posição religiosa e convidar outros religiosos para participar já tem que ser pensado porque pode ser outro cenário pode ser tendencioso e se for um cenário político aí o negócio aí pensado mais de qualquer forma ore pela esposa do Lula ore pela nossa querida aí que não sei se é irmão ou não mas é um ser humano que precisa de oração nesse momento viu que Deus cure e restaure a vida dela que ela possa ter um encontro com o Senhor Jesus Deus abençoe a todos obrigado bom estar com vocês mais uma vez um beijo grande e até a próxima tchau